Música Olha, um fóssil brasileiro datado em 100 milhões de anos vai ser entregue à Universidade Regional do Cariri, Urca, nesta quarta-feira. O item foi retirado do Brasil clandestinamente e vai ser cedido ao Museu de Fósseis de Santana do Cariri pelo Ministério Público Federal. A peça histórica é datada do período Cretáceo e está sendo comercializada de forma ilegal por meio de site de leilões na Itália. A devolução do espécime ao Brasil é resultado do procedimento instaurado pelo Ministério Público Federal em Juazeiro do Norte, também na região do Cariri, em 2020. A partir desta quarta, a peça passará a compor o acervo do Museu de Fósseis de Santana do Cariri e é gerido pela Urca. O peixe fossilizado tem origem na Chapada do Araripe, no Cariri cearense.